Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui, então, pra gente falar das minhas bases favoritas nacionais, tá? Meu top 7, 3, 6, 7 bases favoritas nacionais. Vamos? Vamos. Muito bem, tivemos lançamentos icônicos esse ano, né? E, enfim, algumas bases subiram, outras desceram, e assim que é a vida, entendeu? Assim que é a vida, e a gente vai, então, conversar sobre todas essas bases, que eu realmente acho, assim, que elas... Ai, ai, sabe assim? São muito maravilhosas. Então, tô até reorganizando aqui, porque eu vi que eu tinha errado na ordem, mas agora arrumei. Muito bem, então, temos 7 bases favoritas nesse top desse ano, tá? Então, vamos lá. Sétimo lugar, Cover Up, de Mari Maria Makeup, e assim, eu usei bastante ela, tá? Ela tá aqui, assim, quase metade já. Cara, é uma base que eu gosto. Eu acho que custo-benefício dela é muito bom, realmente, tá? Ela custa, acho que 30 reais. É uma base que eu gosto, ela fica com acabamento bonito na pele, não é uma base ruim, e também não é uma base que eu desgosto. O meu problema com ela é que ela nunca me chama atenção. Eu não tenho vontade de usar essa base, entende? Eu nem lembro dela, quase. E não é uma base que me dá vontade, que você fala, nossa, eu tô com vontade, vou me maquiar, quero usar aquela base. Não acontece essa magia, entendeu? Então, acaba sendo uma das bases que eu acabo menos gostando mesmo, assim. Mas é só por conta disso, tá? É realmente só por conta disso. Mas como ela tá no meu top, é porque eu gosto, assim, e ela ainda tá na minha coleção. Não sei se eu compraria de novo, acho que eu não compraria de novo, mas é uma base que eu gosto. Não é uma base que eu desgosto, não, tá? Enfim, né? Acho que deu pra entender. Ela é muito natural, ela fica muito bonita e tal. Então, beleza. Top 6 é a minha base da Alice Salazar. Ela seria, com certeza, ela estaria entre meus top 3, tá? Certamente. Se a cor tivesse dado certo. O que que acontece? Essa cor é a 1. Só que pra mim, ela fica, assim, ela oxida demais, 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 demais. Muito mesmo na minha pele. E... E é só por isso. E a cor 1 é uma cor escura, assim, sabe? Pra minha pele. Então, acaba que eu... Acabo não tendo vontade de usar, porque eu vou ter que pensar numa forma de fazer ela funcionar. Porque eu não gosto de trazer a base até aqui pra baixo, entendeu? Porque eu passo perfume nessa região. Então, é... Trazer a base até aqui pra mim, significa que eu vou terminar de me maquiar, a hora que eu for passar o meu perfume, eu vou tacar o perfume em cima da base, vai manchar, vai ficar... Perdão, vai ficar cagado, entendeu? Então... Por esse motivo, eu acabo não tendo muita vontade de usar essa base, mas ela é belíssima. Ela é belíssima, se não fosse isso, ela estaria entre meus top 3, assim, fácil. Fácil, fácil, mas assim, muito fácil, muito fácil mesmo. Tá. O meu top 7, 6, 5. O meu top 5 é o lançamento da Nina deste ano, a Daily Tint Cream. Eu gosto muito dessa base, cara. Eu acho que é uma base de... Bem bonita, assim. Ela fica bem bonita na minha pele. É uma base bem digna, assim. É um Daily Tint, na verdade, ele é um tint cream, né? Mas que não é necessariamente, você pode considerar uma base. Eu considero uma base. Eu gosto bastante de como ela fica, mas eu não sei. Eu acho que talvez eu esperasse mais. Não sei. Não sei. De alguma forma, eu acho que... Sei lá. Eu gosto dela, tanto que ela tá aqui, mas não é uma base nada demais, assim. Nada que me faça querer usar horrores, sabe? Assim, tipo, uau, sabe? Não. Então, ela acaba ficando no meu top 5 por conta disso, tá? Agora, a gente começa a esquentar os tops e aí a gente vai falar das bases que eu realmente sou muito apaixonada. Muito, muito apaixonada com força, assim. Mesmo. Então, o meu top 4... Mano, essa base... Boca Rosa Beauty. A base matte cobre tudo. Cara, puta merda, velho. O que é essa base? O que é essa base? Você consegue usar ela mais fina e ela fica linda. Você consegue usar ela pra cobrir tudo e ela fica linda. Ela é uma base muito linda. Muito linda. E ela seca na pele, mano. Ela gruda de um jeito que, assim... Tu pode esfregar a cara no asfalto que ela não sai do lugar, entendeu? Pelo menos na minha pele. Ela é sensacional, assim. Eu não gosto muito do fundo de cor dela. Ela não... Ela fica um pouquinho mais escura pra mim. Então, sempre que eu passo essa base, eu concentro a cobertura no centro do rosto e estico bem ela pra fora pra não precisar trazer pro pescoço e tal por conta de perfume, que eu não gosto, como eu falei. Então, mas só por isso, assim. Mas ela é uma base sensacional. Extremamente versátil. Linda, linda, linda. Com acabamento lindo. Embora seja matte. E é um matte mesmo, assim. Ela é incrível, cara. Você consegue tranquilamente adaptar essa base pra sua pegada de uso, sabe? Eu gosto demais e indico muito, assim. Minha cor é 1, tá? De todas as bases, a minha cor é sempre 1. Enfim. Eu acho que ela podia ter um fundo de cor menos estranho. Mas eu gosto muito dessa base, tá? Muito bem. Meu top 3. A gente tem a base de BT, BT Skin. Não tem jeito. Continua sendo uma base que eu amo muito mesmo, muito mesmo, assim. Gosto muito dessa base. Tô com ela hoje, inclusive. Eu acho que ela deixa a pele linda. Ela dá uma, sabe, assim, um acabamento lindo na pele. Mano, eu gosto demais dessa base. Ela realmente, assim, pra mim, ela é, assim, mesmo das minhas, das melhores bases nacionais, assim. Muito apaixonada. Muito apaixonada mesmo, assim. Gosto demais. Meu top 2. Que foi meu top 1, desde que lançou, né? Nacional. A base é Nina Secrets e Draglow. A minha tá até acabando. Ela deve tá por aqui, assim, mais ou menos. Eu gosto muito, cara, dessa base. Ela só não tá no meu top 1, porque vocês vão entender. O que que acontece? Ela, se eu passar numa quantidade grande, ela fica escura pra minha pele, tá? E daí eu tenho que descer, e daí eu tenho que ir pro leão com o perfume, tudo aquilo que eu já expliquei. Então, nesse sentido, eu fico meio chateada, assim, sabe? Por não poder usar o quanto eu quiser e tal. Tudo bem que eu não sou muito de usar muita base e tal, mas é ruim você não ter um produto que fique certinho, né? Mas eu amo o cheiro dela ter me incomodado um pouco mais do que eu me incomodava antes. Mas é uma base que eu continuo amando muito, tanto que eu já tenho uma reserva dela, ela tá acabando, vai acabar. E aí eu já tenho uma nova dela, porque realmente eu gosto demais, eu não fico sem essa base. Ela realmente, nacional, é uma base... É a base, na minha opinião, de todas essas que eu mostrei, é a base mais fácil de aplicar. Você não precisa... Mano, você pode aplicar com a mão, que ela vai funcionar muito bem. Esponjinha com a removimento, ela vai funcionar muito bem. Então, assim, é uma base... É, tá aqui mesmo. É uma base realmente muito fácil de usar. Ela deixa a pele muito mais bonita. Ela deixa aquela coisa de pele de rica, sabe assim? Eu gosto muito. Ela só perde porque o fundo dela é esquisito. O fundo de cor dela é esquisito mesmo. Bem esquisito. E... E só por isso. E o cheiro, né? Eu não gosto muito do cheiro dela. Tá? Mas é só por isso a minha top 2, que foi minha top 1 desde que lançou. Mas ela perdeu por um lançamento desse ano, que de certa forma, até pode ser que seja injusto, entendeu? Porque lançou agora, começo de novembro. Só que por que eu coloquei ela como favorita? Porque toda vez que eu penso em me maquiar, é ela que eu quero usar. É ela que eu quero usar. Tipo, sempre. Toda vez. Toda vez, toda vez, toda vez que eu penso em... Tá até em detrimento das minhas marcas, das minhas bases importadas, tá? É sempre ela que eu tenho. Porque, cara, assim, eu me surpreendi muito com essa base. E eu gostei muito mesmo, assim. Muito. Ela é muito maravilhosa, muito versátil. Enfim, de quem que eu estou falando, né? Base Soft Matte LF Pro. Mano... Eu fico até sem... Sabe assim? Sem palavras. Já tá aqui minha base, ó. Eu acabei de comprar. E assim... Toda hora eu tenho vontade de usar ela, entendeu? Toda hora. Ela é uma base fácil de usar. Muito fácil de usar. É... Ela gruda na pele de um jeito que, meu amor, se ela secar e se eu não tiver esfumado, cara... Tu vai se arrepender, entendeu? Gruda lindamente, assim. É um acabamento lindíssimo de pele de rica, assim. Ela só não é glow, né? Porque é Soft Matte. Mas é Soft mesmo. Não é aquele matte duro. Não é uma base dura. Ela é uma base muito elástica, inclusive. Você consegue concentrar a cobertura, tipo, no centro do rosto. E esticar pro resto do jeito que eu gosto. Não precisando trazer até aqui pra baixo. E ela fica linda. Linda. Ela é um tiquitinho mais escura que minha pele. Eu até tô considerando comprar um quando ela acabar. É... Mas, assim... Puta que pariu, velho. Que base. Sério. Melhor base pra mim. Desse ano. Muito, assim... Superou minhas expectativas. Se ela fosse glow... Um pouquinho glow. Não precisa ser muito, não. Ela tinha ganhado ainda mais, assim. Sabe? O meu coração. E, nossa, cara. Falei muito, né? Falei muito. Mas essa base realmente era extremamente versátil. Você consegue usar como você quiser. E ela fica linda de todo jeito. Eu amei muito, assim. Agora, me conta você. Dessas bases que eu te falei. Qual é a sua favorita? Qual é a que você mais gosta? Ou se você não testou todas essas que eu falei. Me conta quais você tem vontade de testar. Se você tem vontade de testar alguma. Enfim, me conta. Tudo que você quiser me falar. Eu quero saber. Entendeu? Me conta. E é isso, gente. Eu espero ter ajudado vocês de alguma forma. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixa de curtir, comentar, compartilhar. Se inscrever por aqui. Tá? Me segue lá no Insta. Sou de Makeup com dois as por lá também. Tá bom? E é isso. Agora, um bivô. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau.